Olá! Estamos de volta no nosso curso de desenvolvedor Android. Bom, conforme visto no capítulo passado, no capítulo 3, nós vimos como trabalhar com todos os componentes do Android. Os componentes básicos e como fazemos vínculo com esses componentes, como criamos eventos e ensinei também como trabalhar com o Toast, que é aquela mensagem que exibe para o usuário. Agora, nesse vídeo do quarto capítulo, nós iremos trabalhar um pouco com List Views. O que vem a ser List Views? List Views é aquela lista de itens que você tem nas opções, por exemplo, do celular, as configurações. Aquilo é uma lista e a gente consegue controlar aquela lista, subir, descer com o scroll e apresentar dados com ela. Então, primeiramente, nós vamos abrir o nosso projeto e vamos lá. Vou abrir aqui o meu Activity Main. Bom, para começar, se nós virmos aqui no texto, conforme o projeto que nós trabalhamos no capítulo 3, ele está com aqueles textos, o botão, o Image Button, está vendo? Dessa forma aqui. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deletar todos esses componentes. Na verdade, nós vamos deletar apenas esse daqui. Vamos deletar o botão, o checkbox, o Image Button e o Image View. E vamos deixar apenas esses dois. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, para esse Text View, vamos mudar. Vamos colocar... Digite um nome. Ok? E agora, o que nós vamos precisar fazer aqui é identificar o Edit Text, que ele já está identificado como o ET Digitar. Ok? Aqui, como o button, ele saiu, provavelmente ele vai dar um erro logo logo. Então, para ele não ter tanto problema, nós vamos já começar a ver o List View. Vamos lá. Descendo aqui no layout, nós vamos achar o List View aqui em Containers. Pegamos o List View, da mesma forma como todos os outros componentes, arrastamos e soltamos ele para cá. Ok. Ele já está aqui. Ok? Só que nós vamos mexer aqui na propriedade dele. No List View, nós vamos mudar o ID dele. E vamos colocar LV, Lista Nomes. Vamos tirar esse layout Graphic e deixar só com essas propriedades. Agora, nós vamos colocar aqui em Rate, nós vamos colocar Match Parent. Ok. Agora, nós já podemos ver o List View aqui. Essa é a aparência do List View. Mas, precisamos voltar aquele botão. Na verdade, não precisava nem a gente ter tirado. Vamos lá, arrastar o botão. Se eu colocar o botão aqui, ele vem para baixo do List View. Se eu coloco ele aqui, ele vai para cima do List View. Dessa forma. O que nós vamos fazer? Vamos lá na propriedade do botão. Mudar o nome dele para BT. Cliquei. Que é aquele mesmo nome que nós tínhamos aqui. Para a gente não poder perder a referência, sabe? Porque aí a gente já tem o botão certinho. Beleza. Botão. Cliquei. E vamos colocar aqui, Adicionar. Ok. Já mudamos aqui. Ele está carregando. Beleza. Mudou. Agora, o que nós vamos fazer? De acordo aqui, esse é o uso do List View. Nós vamos instanciar ele aqui na nossa classe. Então, eu já tenho o botão Cliquei. O ET Digitar. E agora nós vamos precisar do List View. LV Lista Nomes. Beleza. Agora aqui nós vamos fazer da mesma forma. LV Lista Nomes recebe um List View com o Find View by ID. R.ID. LV Lista Nomes. Ok. Então, eu acabei de fazer o vínculo. Ok. Vou retirar esse toast daqui. Não vai ser necessário. E agora, toda vez que nós digitarmos um nome, nós vamos acrescentar no List View. Mas para a gente trabalhar com o List View, nós teremos que ver um pouco sobre adaptadores. Adaptadores nada mais são do que um conjunto de itens que vai dentro de um List View. Então, para a gente criar o nosso primeiro Adapter, vamos dar o nome dele. O nome dele que nós vamos criar é ArrayAdapter. ArrayAdapter, nós vamos ter que colocar que ele é do tipo String, porque ele é um vetor de objetos. Só que aqui no nosso caso, a gente vai fazer ele virar um vetor de String. Vou dar o nome para ele de Lista. E logo aqui embaixo, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar agora um List, porque esse List vai conter uma lista de nomes, ou seja, uma lista de String. Ok? Vou mudar o nome do meu adaptador para Adapter, para ficar mais visível. E aqui, o nome de Lista. Beleza. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a Lista e vamos instanciá-la vazia. Não é ArrayAdapter não, ArrayList. E vamos instanciar ela sem nenhum item, ok? Então, ela vai estar instanciada, só que vai ser uma Lista vazia. E logo após isso, nós vamos instanciar o Adapter. Para mim instanciar o Adapter, eu preciso criar uma instância de new ArrayAdapter. E esse meu ArrayAdapter, ele pede algumas propriedades. E essas propriedades eram as que tinham aparecido e acabou sumindo. Espera aí, vamos lá. E essas propriedades são essas aqui. Ele precisa... Note que tem seis construtores default do ArrayAdapter. Nós vamos usar o construtor, o penúltimo, que é esse daqui, que usa um contexto, um layout int, resource, uma lista de strings, e vai ser esse. Então, a primeira coisa que nós vamos passar para esse é um contexto, que é o meu get, application context, ponho vírgula, e vamos para o próximo parâmetro, que vai ser android.r.layout.simpleListItem1. Ou seja, nós estamos pegando um layout que é de uma lista simples com um elemento. Próximo parâmetro é a nossa lista de nomes, que é o quê? A lista propriamente dita. Ok. Nosso adaptador está pronto. Nosso adaptador contém a lista de itens. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o lv, lista nomes, e vamos setar o adapter. Ou seja, setando o adaptador, a minha lista vai ser vinculada... Lembrando, a minha listView vai ser vinculada com o meu adapter, que por sua vez é vinculado com uma lista de nomes. Então, tudo que estiver dentro da lista de nomes... Por exemplo, se eu tenho três nomes, vai estar dentro do adapter. E se eu vinculo o meu adapter com a minha listView, a minha listView vai passar a conter todos os nomes listados que tem dentro dessa minha lista. Bom, já podemos começar a testar. Eu vou só apertar play aqui, ou run, na verdade, para ele poder ir carregando. Agora, o que nós podemos fazer? Antes de completar a compilação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar na minha lista três nomes. O primeiro vai ser o João. E o segundo vai ser... Eu vou colocar dois só. Porque eu estou sem criatividade hoje. Vamos só esperar executar. Aí, depois que ele executar, vocês vão ver que a lista vai vir vazia, e depois ela vai vir preenchida. Ok? Beleza. Apareceu aqui para a gente. Vamos executar. Vamos ver aqui agora, no nosso emulador. Ele abriu. Ok. Apareceu. Só que, por enquanto, o meu botão adicionar não está adicionando nada. Posso digitar e nada vai acontecer. Então, agora eu vou compilar com esses dois nomes que eu adicionei estaticamente, hein? Não foi por meio do botão. Vamos compilar de novo e aguardar. Beleza. Abrindo aqui, vamos executar novamente e abrir o nosso emulador. Pronto. Agora você está se perguntando, poxa, mas cadê os nomes? Eu não estou vendo. É, claro que você não vai estar vendo. Porque os nomes estão aqui. Só que, olha só. Os nomes estão escritos em branco. João e Maria. O que acontece? Como estamos no começo da implementação, esse adaptador meu, a minha list view, ela está no padrão do... Ela está em outro padrão de layout. Forma mais fácil de explicar. Então, o que acontece? Esse padrão default de layout que ela está, faz com que as letras fiquem branca. Certo? A maioria das letras fiquem branca do list view. Então, para a gente corrigir momentaneamente, porque lembre-se, no decorrer do curso eu vou ensinar como modificar, customizar componente. Então, para a gente resolver esse problema de layout, ao invés da gente trocar o tipo do layout do Android, nós vamos só fazer uma solução mudando a cor de fundo do list view. Então, nós vamos mudar a cor de fundo do list view, background, para uma cor que faça um contraste. Então, basta executarmos novamente e executar o nosso emulador. E agora, com a lista com o fundo preto, nós conseguimos ver o nome escrito em branco. Ok? Tudo bem, não se preocupem. Está estranho, mas é normal. No decorrer do curso, você vai ver isso. Então, vamos lá. Nós queremos que cada vez que eu clique em adicionar, digite um nome aqui e clique em adicionar, ele coloque nessa lista e atualize. Então, para a gente fazer isso, nós vamos ter que trabalhar dentro do BT cliquei. Ou seja, como eu adicionei esses itens João e Maria e imediatamente eles mostraram lá na lista, toda vez que eu clicar no botão, eu vou ter que adicionar um item na lista. Para mim adicionar o item na lista, é lista.add e o nome que eu digitei. O nome que eu digitei, vocês concordam que está dentro do editTextDigitar? Então, para mim pegar o valor que está dentro desse editText, eu vou ter que colocar etDigitar.getText.toString. Beleza. Agora, tudo que eu digitar e clicar em adicionar, ele vai adicionar na lista. Só que notem o seguinte. Existe aqui um tópico 4.3 que é atualizando os itens do ListView. Obviamente, esse tópico não apareceria neste curso se não tivesse algum problema com esse código que eu acabei de fazer. Olha só. Vou digitar Wagner e vou adicionar. Nota que eu adicionei, mas nada acontece na lista. Por quê? Porque eu estou adicionando os nomes apenas na lista, mas quem controla o fluxo de nomes que aparece na lista é o adaptador. Então, quando eu atualizo a minha lista, eu tenho que chamar um código, um comando, que diga para o adaptador que essa lista foi atualizada com novos itens. Então, a única coisa que eu tenho que chamar aqui é adapter.notify.datasetChanged. Ou seja, notificar que o dataset, o dataset no caso aí, é quem está armazenando os dados. No caso, é o meu lista. Então, modificar quando a minha lista foi modificada. Ok? Então, agora vamos testar de novo. Executamos. E vamos ver se funcionou essa solução. Vou digitar. João. Opa. João. Opa. Agora o João foi, hein? Agora, Maria. Oh, foi de novo. José. E continua indo. Então, dessa maneira, eu consigo adicionar os itens na minha lista. Mas, não se engane, nós não estamos usando uma base de dados. Então, como eu acabei de fechar o aplicativo, se eu abrir o aplicativo novamente, todos os nomes vão sumir. Ok? Mais para frente, nós vamos ver como armazenar os nomes na base de dados do Android, o SQLite. E vamos poder mostrar esses nomes sempre quando o aplicativo for aberto. Ok? Bom, a aula de ListView, por enquanto, acabou. Que é o capítulo 4. Mas, agora, no capítulo 5, não é bem uma videoaula. Ok? Porque isso a gente acabou de criar. Quero que você dê uma boa lida no capítulo 5. Que ele pede para criar um projeto novo. Que cadastre nome de pessoas diversas. O projeto deve conter todas essas propriedades. Ok? Ah, e tem mais uma propriedade aqui. Ao clicar em um nome, o app deve mostrar uma mensagem toast com o nome. Gente, vou deixar esse item aqui para vocês pesquisarem na internet. Como fazer o clique do ListView funcionar. Porque se vocês pesquisam, vocês acabam ganhando conhecimento. Na próxima videoaula, eu vou resolver... Na verdade, eu não vou resolver todo o exercício. Porque até aqui, já está resolvido. A única coisa que eu vou fazer na próxima videoaula, vai ser adicionar a solução para esse problema que eu pedi. Que é o item 5.1.6. Então, o que eu sugiro que você faça agora? Eu sugiro que você faça isso. Selecione todo esse código. E aperte Delete. Selecione todo esse código. Aperte Delete. Venha aqui no Activity Man. Selecione todo esse código. E aperte Delete. E faça tudo isso que a gente fez no decorrer dessa videoaula. Faça de novo do zero. Para poder terminar esse exercício. Ok? Próxima aula, nós vamos começar no capítulo 6. Lembrando, o capítulo 5 é para você resolver esse exercício. Então, no começo do próximo vídeo, eu vou explicar só como resolve esse problema. E já vou pular para o capítulo 6, que é onde nós vamos aprender novas coisas. Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.